Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast, meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com o meu amigo Up, Alessandro Escapol. Tudo bem, Marcelo? Eu tô bem, eu sou bem. Parece que tá meio lento, hoje o que tá acontecendo? Ai, cara, tem hora que dá uma preguiça, né? Tem hora que dá uma preguiça, uma preguiça violenta, viu? Como foi sua semana, Alê? Foi tranquila, Marcelo, estou ainda dentro da minha residência, tenho percebido bastante revolta das pessoas, tenho lutado bastante, conversado com muita gente sobre isso, o povo tá meio revoltado, meio cansado, mas não tem o que fazer nesse momento, né? E eu dessa semana aqui, eu fiz algumas das coisas que a gente mesmo fala pra fazer e às vezes não faz, né? Eu me afastei um pouco das notícias. Eu tava assistindo muito a televisão, assim, nossa, semana passada, nunca tive o hábito de assistir, mas semana passada comecei a ver e, meu, como nos vicia, né? Você começa a assistir e você fala, você não quer parar de assistir mais uma coisa impressionante, gente. Fiquei uns três, quatro dias assistindo TV e falei, chega, não vou fazer mais isso. É, cara, é... No fundo, parece que existe uma torcida quase que inconsciente pra coisa piorar, né? É algo estranho da humanidade, né? Não, eu acho que a humanidade se conecta com a desgraça, sabe? Ela gosta. Então, de alguma forma tá dentro da gente, né? Esse... Sei lá. Gostar ser sanguinário, ser meio assim. Então, pode ver como notícia ruim vende, né? Então... Acabam se investindo muito mais em notícia ruim, né? Não que não seja ruim o panorama, né, gente? Pelo amor de Deus. É bem... É, exatamente. Mas sabe agora que você tá falando e me vem uma coisa na cabeça? É... Na verdade, eles usam isso como desculpa, né? Quanto pior, melhor, porque ninguém vai cobrar nada de mim, nem eu vou cobrar de mim mesmo. É... Não dá pra exigir mudanças nesse momento, então fica assim mesmo, né? É. E é esse momento que exige mudança, né? É, pois é, né? Mas quem sou eu, né, pra exigir mudança, né? Ale, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte, tá? Tá. O que que você achou do último episódio do Ondas? Semana passada? Achei uma palestra, gente. Eu escutei depois, porque eu falei, deixa eu ouvir de novo, porque enquanto eu tava gravando, eu estava ouvindo, né? Daí escutei de novo. É muito conhecimento em poucos minutos, né? E se sabe o que é engraçado? O retorno que eu tenho desses episódios que são extremamente profundos, ele é muito pequeno. Verdade. Ele é muito pequeno, né? Agora, se a gente fala de qualquer coisa bem rasinha, qualquer coisa de como conseguir o namorado, como... Qualquer coisa, né? Quase que bobeira, né? 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 Quase que... Aí tem uma repercussão, né? O que que acontece ali? O que acontece é que é mais fácil a gente se entreter com um pequeno problema, né? Porque daí você não vai olhar pro grande, você não vai olhar pra profundidade das coisas. Então, a gente fica falando o que que é o namorado, o que que é isso, o que é aquilo. Na verdade, pra não olhar pra nossa própria evolução, né? Quando evolui, o namorado vem, faço. Pra escolher, inclusive. Mas é um caminho mais difícil, né? Então a gente fica assim, entretendo com fórmulas rápidas, simples e milagrosas e impossíveis. Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu tenho um desafio lá, agora que você tocou nesse assunto, vale a pena até eu dividir isso. Eu tenho um desafio lá no canal do Ondas no YouTube, quero 28 dias pra você mudar a sua vida, tá? E eu indico ali três frequências, uma pra cada área, dinheiro, relacionamento e saúde. Eram esses três pontos, tá? No primeiro dia, no primeiro dia, eu tinha mais de 400 pessoas, dava quase 420 pessoas que eu consigo monitorar que estavam fazendo aquela frequência. Na semana seguinte, já tinha caído pra 200. Tá. Depois, caiu pra nem 100, 80 e pouco. E nessa semana que tá dando uns 28 dias, deve ter umas 50 pessoas fazendo. Então, eu só posso chegar à conclusão que as pessoas estão procurando uma ferramenta mágica. Não, gente. Pregue em gasquinha. É, tipo, mais mágica, né? Porque essa já é rapidíssima. Se for pensar bem, né? 28 dias pra mudar um conceito na sua vida, não é nada. Eu vivi 45 anos na escuridão. Então, assim, 28 dias é uma coisa, né? Só que, o que que requer? Disciplina de 28 dias, de escutar a porra do negócio. E a gente não tem essa disciplina. As pessoas não têm. Porque, na verdade, ninguém quer mudar, né? São poucos, realmente. Sim. Vai que mude, né? Já pensou? Do que eu vou reclamar? É, pode ser isso. Pode ser realmente isso, né? Enfim, mais uma vez, né? A gente... Mais uma vez a gente tá aqui, a gente vai tentar levar conhecimento pras pessoas, vai tentar ajudar as pessoas a mudarem, mas eu tô ficando desanimado, viu? Eu sei que, Marcelo, cada um tem seu tempo. Eu sei que cada um tem seu tempo. Só que o tempo do planeta é agora, né? E eu sei que as pessoas não têm mais tempo, né? Eu, por muito tempo, eu acreditei que cada um tem seu tempo. Só que, infelizmente, esse tempo acabou. Pensa nisso. Esse tempo acabou. É só você olhar como estão as coisas lá fora. É verdade. Parece que a natureza, né? Sei lá, o universo ainda não tá aceitando muito desaforo, não. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhada. Olha ali. Dá uma olhada naquele vídeo que eu fiz. Agora, com tudo que tá acontecendo, hein? O vídeo tem três meses. Eu fiz ele, acho que no final de dezembro, primeira semana de janeiro, uma coisa. Acho que ele deve finir na última semana de dezembro, eu acho. Previsão pra 2021 usando a radiônica. Lembra que eu fiz esse vídeo? Das frequências, que você verificou a frequência de cada coisa, né? Isso, exatamente. Já aconteceu tudo que eu falei ali. Eu tô falando, Marcelo. Eu tô falando que o mundo acabou e a gente ficou esquecido aqui embaixo. Eu acho, né? Eu acho que o tal do arrebatamento que os evangélicos estão esperando já aconteceu, já levou todo mundo embora aí. A gente ficou, ficamos para trás. Gente, falando em arrebatamento, nós não estamos falando nada do assunto que a gente deveria. Não, mas daí? Pra quê? Mas olha só, eu assisti uns vídeos essa semana de uma menina que mora em Londres. Ela é brasileira, tem mestrado, doutorado, enfim. Não sei se eu já comentei com você sobre isso em programa, eu não tô lembrando, mas se eu já comentei, vou falar de novo. E tem toda uma estrutura pra esperar o... Sei lá, o grande filme do mundo, sei lá o que, não sei como ele chama, esqueci o nome lá. Mas assim, o quanto existem pessoas que estão se preparando mesmo pra uma grande decadência, né? Então, ela fala que vai acontecer um problema na economia, que esse problema vai ser mundial, e que a gente não vai conseguir comprar comida, não vai conseguir comprar nada e tal, que a coisa tá apertando, tá apertando, tá chegando, tá chegando e tal. Enfim, tem pessoas estocando comida pra 10 anos. Ah, sim, sim. Gente, eu fiquei espantado com o número de pessoas que seguem, que assistem os vídeos. Só que você entra naquela paranoia, né? Até eu quase fui comprar um batata. Batata demora pra estragar, né? Então, assim, são muitos penúncios, né? Porque, nossa, mas como a gente se viver nessa certeza de que vai acabar, né? De que vai acontecer um problema, de que... Então, assim, a gente está criando essa realidade que tá lá fora com essas crenças que a gente tem, né? Porque o universo é abundante, o universo é amoroso, o universo é tudo que a gente sabe que é. Só que tem um número muito grande de pessoas esperando algumas desgraças e elas vêm acontecendo mesmo, né? E ela fala... Ela tem toda uma teoria conspiratória, né? Da nova ordem mundial, que todas as séries de final de mundo são feitas por essas pessoas pra que a população vá se acostumando, como que vai ser o final do mundo, porque eles estão programando tudo isso. E daí eu fico pensando e falando, gente, ela tá criando, né? Todos esses seguidores estão criando essa realidade. Daí depois vai acontecer mesmo, ela tá vendo como eu tinha razão. É, mas assim, essa loucura é meio que... tá espalhada mesmo. Tá espalhada, as pessoas estão bem perdidas e assim é com a gente, né? Você começa a falar, ah, tal coisa ruim vai acontecer, tal coisa ruim vai acontecer, acontece mesmo. E depois você olha pra trás e ainda fala, tá vendo como eu tinha razão? Claro que tinha. É você que criou essa realidade, gente. Pois é, então. E o tempo todo a gente tá criando. Agora imagine só, é... E como é que ganha amplificação isso, Alê? Olha, olha que coisa interessante. A pessoa que cria um canal desse, ela tá promovendo o caos. Concorda comigo? Sim, tá promovendo o caos. E de alguma forma, as pessoas se conectam com isso, o canal cresce, ela tem milhões de visualizações, vai espalhando os seguidores pelo mundo inteiro. Tá? Na verdade, isso daí é um novo conceito das seitas que acabam, né? E essas seitas, né, elas vão promovendo o fim do mundo. E só que nessa daí, ela tá ganhando visualização. Tá ganhando dinheiro. É, tá ganhando dinheiro. Ela tá ganhando dinheiro. E o mais engraçado é, assim, os comentários, né, e os vídeos dos seguidores, dizendo assim, a minha família não acredita, então eu tive que romper com a minha mãe, tive que romper com o meu pai, tive que romper com o meu filho. Porque é lógico, né, você vai lá na casa da sua mãe, ela tá estocando comida pra 10 anos, esperando o fim do mundo, você vai tentar tirar a sua mãe dessa paranoia. E, assim, os filhos que desistiram de conviver com os pais, então é uma coisa que não, que vai totalmente contra o amor, né, que a gente tanto fala. Pois é, é, sim. E, só que, de alguma forma, encontra ressonância com o que tem dentro da gente, porque a gente vai lá e assiste. Eu assisti quase que um dia inteiro, porque eu queria saber como era. Mas eu confesso que é viciante. Porque eu assistia um, daqui a pouco eu queria assistir outro, queria assistir outro, queria assistir outro. É que eu tenho um questionamento das coisas, né, um senso crítico, desenvolvido. Do que você tá falando aí? Do vídeo da moça lá? É, porque, assim, se você para, se você começa a assistir, Marcelo... Você não quer parar mais, né? Você não quer parar. Então, quanto dessa desgraça toda que ela propaga tem dentro da gente? Quanto que encontra ressonância no ser humano? Porque ela tá sendo assistida, não é ter que assistir ela, é ser humano, visualização do YouTube. Você vai lá nos vídeos dela, é gigantesco. O canal dela no Instagram, ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Então, aí você vê como que aí tá tudo errado, né? E quando a gente se propõe a... A fazer algo que leva esperança, que leva mudança, baseado no amor... A gente não chega nem perto disso. Não chega, porque não encontra ressonância com o que tem dentro das pessoas. Dentro das pessoas... A gente não quer achar assim, olha... Eu acho assim... A gente não quer olhar pra dentro, né, e falar... Eu sou amor, né? O universo é amor e o melhor acontece. E viver de acordo com isso. A gente quer saber, a gente quer controlar o que vai ser amanhã. Então, é melhor acreditar numa teoria conspiratória da desgraça... Do que confiar em mim, no amor, no universo... Na perfeita ordem das coisas. É isso que eu acho que falta, sabe? Porque independente... Tá tudo bem que tá acontecendo tudo isso lá fora, tá ruim... Não tem uma série de coisas, mas... A gente tem que acreditar que o melhor sempre acontece, né? E a gente não quer acreditar nisso. Porque a gente quer controlar, entendeu? Eu não quero... Eu prefiro saber que vai acontecer uma merda do que confiar que amanhã eu vou ter abundância, amor e tudo mais que eu preciso. Mas a gente nunca teve tanta oportunidade de construir algo novo como a gente tá tendo agora. Eu, nenhum momento da história, eu acredito que tenha tido oportunidade. Porque já teve outras situações difíceis na história da humanidade, já. Mas nunca com essa capacidade de comunicação das pessoas, né? Porque hoje eu tô falando aqui com você. Tem gente lá na Austrália ouvindo, e na Nova Zelândia, e na, sei lá... Piririca do Norte. Então, a capacidade que a gente tem de transformar as coisas hoje é muito maior. Ou seja, puta matéria-prima de transformação, né? Que tá acontecendo no mundo hoje. Hoje, de manhã... Só deixa eu falar, só uma coisinha. Essa história do mundo inteiro tendo oportunidade, é uma coisa que todo mundo sempre quis. Todo mundo poder ter sua chance de fazer alguma coisa. E o incrível que ninguém faz. Nos anos 80, nos anos 90, no começo do ano 2000, era o que mais a gente ouvia falar. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade. Agora, com o mundo digital, todo mundo tem oportunidade, mas agora se fala... Mas o que eu vou fazer? Continua a ler. Mas não é o mundo digital o problema. É a gente. Não é, ah, estou assim por causa das redes sociais. Não, a rede social é só uma ferramenta. Só uma ferramenta. Hoje, eu presenciei, juro por Deus, de manhã eu acordo e vou passear com o Buddy, meu cachorro. E eu presenciei a vizinha brigando com o moço que tava revirando o lixo que tem em frente da minha casa. Porque ele estava deixando bagunçado. O coitado tava com fome, gente. Ela tava brigando com ele porque ele deixava a sujeira quando ele revirava o lixo. E daí ela chamou a faxineira do prédio e falou... Não, não é pra você limpar, porque ele vem todo dia aqui sujando. Gente, ninguém olhou pra aquele ser humano e perguntou se ele tava com fome. Então eu subi, peguei uma marmita, que eu como marmita, né? Esquentei pra ele e levei lá pra baixo e falei, você tá com fome? E, assim, eu fiquei pensando que como que uma pessoa pode brigar com outra que tá revirando o lixo, gente? Que consciência que ela espera que ele tenha? Então, assim, eu fiquei muito abismado hoje quando eu vi isso. Eu não troquei uma palavra com ela, nem com a faxineira, nem com ninguém. Simplesmente peguei um prato de comida e levei pra ele. E daí eu fiquei pensando, eu falei, mas peraí, gente. Ela quer que ele faça o quê? Que ele organize o lixo. Que ele tinha que falar, olha, aqui é recicláveis, aqui é coisas amarelas. Isso aqui eu vou encaminhar para o lixão. Isso eu vou encaminhar para o Humberto de Campos. Não dá, né, gente? O cara tá com fome, vai revirar o lixo, vai fazer sujeira mesmo. Agora, por que aquele ser humano tá ali passando fome? Isso não atinge? Isso não impacta a pessoa? Que impacta a sujeira que vai fazer na rua? Então, assim, mentira que isso acontece, né? Como que pode, né? É. Mas, digamos assim, que é uma parte da pessoa que tá reclamando, e essa parte ganha força por causa do caos, por causa do próprio egoísmo. Entendeu? Mas a gente não pode desistir ali. A gente tem que trazer o melhor dessa pessoa para fora. Entendeu? Se a gente tem um conhecimento maior, uma iluminação maior, pouco que seja, a gente tem que transmitir a nossa luz. Sem dúvida. O fato dela tá brigando com o cara que tá revirando o lixo ali, com certeza tem muito mais coisa por trás. Não, não tenho dúvida. Foi exatamente isso que eu pensei. Ela tá passando por uma situação difícil também, tá? Sim, exatamente. Todo mundo tá, todo mundo está, então não dá pra surtar com ninguém. Então, eu acho que é com o exemplo, né, que a gente ensina as pessoas. Então, eu simplesmente perguntei, eu olhei bem pra ele, né, se tá com fome e tal, vou lá buscar uma comida pra você e trouxe. E, assim, porque naquele momento também, quando a pessoa tá na raiva, né, que eu percebi que ela tava na raiva, não ia adiantar muito eu querer convencê-la, né, daquilo que ela tava falando. Não sei se adianta muito, mas eu acho que adianta o acolhimento, né, então. É, talvez se você tivesse um balde d'água e jogasse nela, fosse bom. Não dá pra fazer isso, né? Então, é que não é socialmente bem aceito isso, mas era isso que ela merecia. Aí, de repente, ela acordava, né, e ela ia entender o que ela tava fazendo. Ou não, né? É, mas quantas pessoas estão vivendo na sua própria ilusão de realidade, né? Então, Alê, mas a gente tá tão... Então, esse é o programa de hoje, né? Acho que é, né? Beleza, vamos continuar, então. A gente tá tão... Como que eu posso dizer? Cego. Essa é a palavra. Cego. Pro outro. Né? Que a gente tá fazendo absurdos. A gente tá cego... A gente só não tá cego pra aquilo que a gente quer do outro. Né? Se tem alguém que te interessa, você vai conseguir enxergar ele. Isso vale pra... Pra aquela menina que quer um namorado novo. Ela só vai enxergar o namorado novo porque tem alguma coisa que ela quer nele. Né? As pessoas estão extremamente egoísmo, né? De novo, a gente falando de egoísmo, né? Estão extremamente egoísmo. A conexão que tá tendo nesse momento é de... O que que eu posso tirar de você? O que eu preciso de você? Nenhum momento é o que eu posso dar a você. Né? Sim. A conexão das pessoas nesse momento é o que eu posso tirar de você. Claro, gente. Com exceção. E você que tá escutando, claro que você é exceção nisso. Sim. Nenhum dos nossos ouvintes. Claro que é. Exceção. Tá? Mas, Alê, já que estamos nesse assunto, sabe que parece que Platão abriu o mundo das ideias para o planeta Terra. Eu considero Platão, que foi o primeiro a falar disso, o guardião do mundo das ideias. E me parece que ele abriu os portões das ideias. Nunca foi tão fácil se conectar com ideias revolucionárias, ideias novas como nesse momento. Se eu pegar um papel em branco, com uma caneta, eu vou sentar e nós vamos ter ideias sensacionais. Tá? Aí, basta a gente colocar em prática aquilo que quer, aquilo que não quer. Aliás, eu faço muito isso com os meus clientes que me procuram. Às vezes, a pessoa tá sem ideia, sabe? Numa conversinha aí, de uma hora, a gente consegue dar três, quatro, cinco, seis ideias para a pessoa tocar a vida. Por quê? Porque as pessoas estão sem essa capacidade de se conectar com esse mundo de ideias que tá aí à nossa volta. E parece que esse mundo tá tão mais presente, né? Eu sinto tão mais aberto, mais fácil a comunicação. Não sei se é a gente que não... Não, não, realmente, ali. Realmente, as ideias estão inundando aí, né? A qualquer momento, nós temos ideias novas surgindo, é... Reinvenção de várias coisas, né? E as pessoas estão aí se tocando comida, as pessoas estão aí falando mal do governo, as pessoas estão aí criticando porque o Lula foi solto, e as pessoas estão aí. E ao invés de estar usando esse momento... Único, singular da nossa história, para conseguir, de fato, trazer para a terceira dimensão uma nova ideia. Colocar em ação. Transformar mesmo, né? A gente tá vivendo um momento histórico, eu acho que um dos momentos mais significativos de toda a história da humanidade. assim, porque é muito sui gênero isso que tá acontecendo, né? Muito, muito, muito. Eu acho que a pessoa, não sei se as pessoas se dão muito conta disso não, viu, Marcelo? A pessoa fica gritando lá. É, é, é. Se eu faz de conta que a volta de Cristo, Cristo voltou em forma de um vírus. Olha a revolução que esse vírus tá causando no mundo. Uhum. Já parou pra pensar nisso? É, é, é. O que é, né? O que é a volta de um salvador, a volta de um messias? Pode estar se manifestando de várias formas. Algo que veio pra revolucionar, transformar, causou dor, mas ao mesmo tempo que causou dor, trouxe movimento. Nunca, nunca, tantas doenças foram, vão começar a ser curadas nesse momento, porque a tecnologia nova das vacinas vai poder ser usada também nessas doenças. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos falando em transformar praticamente todos os cânceres em uma doença crônica, que a pessoa não morre mais dele. É, já estão sendo desenvolvidas diversas vacinas, né? Várias coisas com base na tecnologia usada, né? Pra essa vacina e outra, né? Ah, o mundo descobriu que dá sim pra fazer a vacina ou qualquer tipo de cura quando tem investimento. Então, quanto que a ciência vai ser valorizada a partir desse momento, né? O histórico, porque agora a gente já sabe que dá sim. É uma questão de investimento, né? Ah, é, exato. É uma questão do dinheiro. E dinheiro existe. Opa! E dinheiro existe. Sempre existiu. Aliás, nunca foi problema dinheiro... Gente, me desculpe, se o seu problema é dinheiro, simplesmente você não entendeu ainda que o que mais tem no mundo é dinheiro, né? Basta você ter uma ideia, certo? Basta você ter uma ideia, e essa era a ideia inicial do programa que a gente vai falar agora. Uma ideia, uma ideia original pra você se conectar ao dinheiro. É, porque o problema da miséria no mundo, da escassez, nunca foi dinheiro. O problema da fome nunca foi comida. Tem pra todo mundo. Dinheiro tem pra todo mundo. Comendo comida. Tem. É o acesso a isso, né? Que é o problema. Não é o dinheiro. E o acesso talvez esteja exatamente onde você tá falando aí. Exatamente. Olha ali, pensa bem, né? Pensa bem. Você hoje, se você sentar a bunda na cadeira aí e você fazer sério o negócio, você vai criar um cursinho digital do zero, certo? E esse cursinho pode te dar um milhão de reais. Pode. Entendeu? Justo, entendeu? Porque você tá oferecendo um produto, certo? Mais justo ainda que um produto baseado no amor, tá? Mas ele não era nada. Ele era só essa ideia. Né? Mas e agora? E a pessoa sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer? Sem ficar, ah, eu não tenho uma câmera boa. Ah, o que que eu vou ensinar? O que que eu vou fazer? Tá, então. É isso aí. É isso aí. Por isso, ali, eu criei umas... Eu tô criando aquelas histórias para dormir. Se você não viu ainda no canal lá do Ondas no YouTube, é muito legal, gente. Imagina só. Histórias para dormir e sonhar com ideias milionárias. Esse é o título do vídeo, ó. Pensa bem. Histórias para dormir. Já chama atenção, porque a pessoa tá precisando dormir no meio dessa, né? E sonhar com ideias milionárias. Tá? A história proporcione que você se conecte com essa riqueza. É uma história totalmente subliminar. Que legal. Eu ouvi ontem, mas eu não ouvi. Mas agora que eu vou tirar a bunda da cadeira, eu vou dormir. E só que é o seguinte, gente. Não adianta você escutar, sonhar e não pôr em prática. E a primeira forma de você pôr em prática é dormir com um caderninho para anotar a ideia. Bom, pense nisso. Esse produto aqui, eu disponibilizo de graça. Ok? Disponibilizo de graça. Esse produto é um produto digital. Se eu quisesse cobrar cem reais por isso, ia ter gente que ia pagar. Sem dúvida. E se eu fizer a publicidade certa, ia ter gente. Isso daqui ia virar um milhão, dois, três, quatro, cinco milhões. Tá? Porém, porém, eu crio mais riqueza no mundo fazendo dessa forma. Sem dúvida. Então, isso é resultado da minha própria iluminação. Então, você vai criar riqueza para você ou você vai criar riqueza para o mundo? Quando você cria riqueza para o mundo, mais uma vez, não lhe falta nada. Quando você cria riqueza para você, provavelmente lhe falte tudo. Pode até lhe faltar, não faltar dinheiro no primeiro momento. Mas o resto vai faltar. É porque a base é o egoísmo, né? Aí complica a coisa. Então, gente, vão lá no YouTube. Escuta histórias para dormir e sonhar com ideias milionárias. Se você já instalou o aplicativo Ondas de Possibilidades, você também vai poder escutar essa história lá no aplicativo. Isso daí, Alê, mas será que adianta? Adianta ficar falando, 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 falando? Não adianta. Se transformar uma pessoa já adianta. Eu não quero ficar resmungão que nem o Helio Couto. Por favor. Nossa, ele é muito... Ele é muito cansado da sociedade, do ser humano. Nossa, extremamente cansado. Mas é isso, Alê, olha, o programa de hoje, eu não imaginava que seria isso. No fim, a gente nem falou que ia falar, bem dizer, né? Mas estamos aí. As ideias estão aí. Quando a gente sonha com as ideias, a gente não tem o consciente atrapalhando, o inconsciente se comunicando, tá? Resta vocês escutarem a historinha e dormirem e sonharem. Façam isso regularmente, para que lá na frente, vocês possam ser pessoas bem-sucedidas, que tenham amor na sua vida, que tenham dinheiro na sua vida e, principalmente, altruísmo. Quem quer passar por atendimento comigo, meu WhatsApp é 15991085508. Aí, se você está buscando essas ideias novas para a sua vida, eu estou aqui. Garanto que uma hora de sessão comigo vai mudar muita coisa para você. E, Alê? Os mapas... Nossa, tem alguém. Os mapas numerológicos. Entra em contato comigo, através do WhatsApp 15 98188 2802. E tem bastante conteúdo sobre os mapas e também sobre outras coisas. Lá no meu Instagram, corre lá, é Alê Escapão. Muito bem, Alê. Valeu pelo programa de hoje, ouvintes. Estou esperando mais de vocês. Até mais. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alê Escapão.